Boa tarde, eu sou o Diogo Fotógrafo do Quintandar, vou mostrar pra vocês esse apartamento na rua Otávio de Moraes Lopes, 50, apartamento 11. Aqui é a sala. Apartamento bem alijado. Janela grande na sala. Aqui tem um jardinzinho. Aqui dá pra fazer no escritório. Aqui é o quarto 1. Vista no quarto 1. Aqui é o banheiro essencial. Aqui é o quarto 2. Bruna da suíte. Bruna da suíte. E aqui é a cozinha. Área de serviço. 2. 2. 3. 13.